Copos.com tem presente, comprei de atacada, eu amo essa loja, tem variedade, toda semana tem novidade, preço excelente. Final de ano, o Taí vai receber os convidados, tem aparelho de jantar, o modelo que você imagina, tem. E tem promoção também, 20 peças, a partir de 20 peças, de R$ 249,90 por R$ 199,90. E pra compor e a mesa ficar lindona, tem suqueira na promoção, de R$ 149,90 por R$ 99,90. Festival de peças em vidro, com certeza não pode faltar na sua casa, e o preço aqui é garantido. Tem em petisqueira esse modelo, esse modelo a partir de R$ 19,90, prato pra pudim a partir de R$ 19,90, saladeira, tem pra colocar sobremesa também em frutas a partir de R$ 19,90. Olha só esse paredão de utensílio, tudo que você precisa pra sua cozinha tem, inclusive tem aqui ó, esse kit pra bolo duas peças, pra você servir R$ 14,90 apenas. Variedade em peças em vidros, tem vários modelos, pode colocar flor, também pra colocar rolha, olha que demais esse modelo, fiquei apaixonada. E o preço é excelente gente, R$ 89,90 apenas. Olha a variedade pra você montar uma mesa lindona, tem aqui os jogos americanos, tem os suplás, cada cor incrível. E eu sou apaixonada por esse modelo, tá super na moda, é sucesso, e o preço é excelente em bambu, diversas cores, sabe quanto gente? A partir de R$ 3,90 cada. Tudo pro seu Natal, inclusive os guardanapos, tem as bolinhas, tem enfeitos decorativos, tem o pisca-pisca, e olha só que demais esse kit de bolinhas, 15 unidades, por apenas R$ 39,90, então diversas cores. Tudo isso na Costa Bale Comenalha, número 21, acesso do quilômetro 30 e meio da Aposta, vários sentidos do interior. Abre de domingo a domingo, aceita todos os cartões, e eles ainda parcelam. Essa é a copos.com, é Natal, vem pra cá.